Fala meus queridos e queridas, aqui é o Silvão, mais um vídeo no canal. Bom, eu vou tentar jogar igualzinho, eu vou jogar aqui, estou aqui no servidor de fuzil já, vou tentar jogar igualzinho no Skywise. Mas já temos aqui, bora chegar naquele bloco ali, naquele bloco ali. Aquele bloco lá flutuando, mano, para não começar o vídeo aqui já na boa. Então é simples, só passar o Sparkle aqui, mano. Nossa! Vamos lá, mano. Se dá um minuto e meio de vídeo, que eu não consegui. Boa, galera, não fica sorrindo aí, mano. Olha lá, o cara caiu também. Vamos comenta aí, mano. Mano, que sorrindo o parque não, mano. Não para com a de base lá, mano. Mas só basta e falar, velho. Para saber como o poder da mágica do replay, vou pausar e já vou estar lá, mano. Quando eu estar lá, os dedos. Mano, desistir, velho. Agora só vamos por Skywise. Espera, velho. Espera um pico aqui, galera, já volto. Vai começar já a partida, mano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mãe Mãe Eu sei, mano, só tomou a honra e galera. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se não está aí, né, galera? Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem um cara voando, velho. O pai é muito bom, velho. Não briga com o pai não, com o pai é brabo, galera. O pai é brabo, filho. Tem um cara voando, tem um cara voando ali, ó. E aí, ó, 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 ó. Essa aqui é o cara voando, briga com o tio e aí, mas eu tô de volta, mano. O que é isso? Galera de novo, galera. Ih, bugou. Bugou. Que engraçado, galera. É que eu tô ganhando sem fazer nada, velho. Simplesmente o cara morre e eu ganho. Né, galera. Pode me chamar de treino. Me chamar de treino. Põe aí, mano. Põe aí, mano. Para chato.